Olá, tudo bem? Eu sou o Adão e nesse vídeo eu vou te contar tudo que você precisa saber sobre o Gota Prost antes de você decidir ou não pela compra desse produto, tá? Então fica até o final desse vídeo porque além de te passar informações relevantes sobre esse produto eu também tenho dois alertas extremamente importantes para te passar aqui nesse vídeo Fica até o final comigo, tá? Bom, o primeiro alerta que eu tenho para te passar é Cuidado com o link onde você vai comprar esse produto Por quê, Adão? Esse produto atualmente está sendo comercializado apenas no site oficial, tá? Então cuidado com o Mercado Livre, OLX, cuidado que é pirata, tá gente? Para te ajudar eu deixei o link do site oficial aqui embaixo na descrição desse vídeo e no primeiro comentário Então já clica lá e já confere no site oficial, tá? Bom, e agora eu vou te contar o que é o Gota Prost e se ele realmente funciona, né? Sim gente, o Gota Prost é um produto que tem ajudado milhares de homens Pois a sua nova fórmula e aplicação, né? Ela é indicada por especialistas, ajuda a diminuir o tamanho da próstata, regula o fluxo urinário, reduz o risco de infecções, tá? Melhora o apetite sexual, você fica livre daquela sensação de aperto e tem noites inteiras de sono O Gota Prost, ele traz alívio imediato à próstata Diminui em poucas semanas de uso, gente, é muito bom Dentro do site oficial tem depoimentos reais de homens que usaram e aprovaram esse produto, gente É muito bom Mas afinal, e por que esse produto funciona, né? Porque dentro da fórmula dele você vai encontrar o beta-caroteno Que é um excelente antioxidante, né? Que combate radicais livres, previne o envelhecimento Você também vai encontrar o zinco, que aumenta a imunidade, né? Previne a osteoporose Você vai encontrar o ômega 6 e 9, que é auxilio no tratamento de doenças da próstata e da vesícula O magnésio, que contribui para o bom funcionamento cerebral E produção de energia O potássio, que ajuda na prevenção, tratamento da hipertensão O triptofano, que é um aminoácido com efeito calmante Promovendo uma boa noite de sono Fito esteróis, que reduz o índice de colesterol E as vitaminas A e E É muito completo, gente Outra coisa muito importante que você precisa saber É que esse produto tem uma garantia de entrega de 10 a 12 dias úteis É isso mesmo E também possui autorização da Anvisa e do Ministério da Saúde, tá? Lembrando que para você ter resultados, né? Você precisa fazer o tratamento correto desse produto E como você deve utilizar esse produto? Bom, você deve utilizar duas vezes ao dia Somente 20 gotas por dia 10 gotas no período da manhã E 10 gotas no período da tarde ou noite Lembrando que os resultados podem variar de pessoa para pessoa, tá, gente? Portanto, caso você queira provar esse produto Tome cuidado aí só com o site oficial, tá? Garantem que você vai fazer o tratamento correto Que em poucas semanas de uso você terá resultados extremamente expressivos, tá? Então, eu espero muito poder ter te ajudado nesse vídeo Se você ficar com qualquer dúvida É só colocar um comentário aqui embaixo, tá? Eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar, tá? Um abraço E bons resultados aí no seu tratamento Então, eu vou ficar muito feliz em que eu vou fazer o tratamento Então, eu vou ficar muito feliz em que eu vou fazer o tratamento Então, eu vou ficar muito feliz em que eu vou fazer o tratamento